Vamos dar a mensagem ao mundo Proclamar a história da cruz História de amor e graça História de paz e luz História de paz e luz Pois Jesus, nosso Rei em breve Voltará em luz e Senhor Virá seu reino de luz O reino de paz e amor Uma voz de advertência ao mundo Deve ser o nosso cantar Um hino de fé que vale Das bênçãos do amor sem par Das bênçãos do amor sem par Pois Jesus, nosso Rei em breve Voltará em luz e Senhor Virá seu reino de luz O reino de paz e amor Que prazer é levar Cristo ao mundo Pois só Ele pode salvar E pode afastar pecados E a glória de Deus mostrar E a glória de Deus mostrar Pois Jesus, nosso Rei em breve Voltará em luz e Senhor Virá seu reino de luz O reino de paz e amor Virá seu reino de luz